Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 10 de junho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 5, versículo 20 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará o juiz. O juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Gente, uma das coisas que honestamente me encanta no Evangelho, na doutrina de Jesus é que a maneira como nós nos relacionamos Entenda bem, isso é muito sério. A maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo repercute diretamente no nosso relacionamento com Deus. Jesus está falando, não adianta você vir rezar se o outro tem mágoa de você. Não é nem se você tem mágoa do outro, né? Mas procure aquele que tem algo contra você. Reze contra aquele que tem algo contra você antes de vir ofertar a sua oferta, a sua oferenda no altar para mim, diz o Senhor. O jeito como a gente lida com os outros, trata os outros, repercute no nosso relacionamento com Deus. Por isso, não existe cristianismo sem gentileza para com os outros, sem bondade, sem misericórdia, sem cultivar a disposição de tratar as pessoas bem. Agora, tem gente que se diz cristão e trata os outros que nem cavalo, me perdoe. Dó do cavalo, né? Trata o outro igual uma égua velha, me perdoe a sinceridade. Trata, mas eu falo assim mesmo, eu sou assim mesmo. Está errado. O Evangelho tem que nos transformar. Corrigir com educação, ser firme com educação nos momentos certos é uma coisa. Agora, agir, me perdoe, com grosseria é outra. Está errado. Agir causando mágoas nos outros. Tem gente que, para evangelizar, para fazer uma coisa até para Deus, magoa 15 pessoas. Ah, padre, é que a missa tinha que ser bonita. Aí sai magoando todo mundo. O jeito... Claro, tem gente que é muito dodói também, uma casca de ferida. Você olha, fez e já chora, né? Tudo bem. Mas a gente tem que medir a maneira como a gente fala. A gente tem que tratar os outros bem. Trate os outros como se você estivesse lidando com Cristo. Porque, de fato, Jesus se esconde no outro que se relaciona com você. Sobretudo nos mais difíceis, nos mais lentos. Às vezes... Então, a paciência com quem é lento, né? Eu sou bem agitado. Às vezes, quando a pessoa é muito lenta, eu tenho que... respirar fundo. Mas nós não temos direito de tratar ninguém mal, sobretudo pelo Evangelho. O Evangelho exige gentileza, exige perdão, exige paciência, exige amor. Claro, na hora que tiver que ser firme, como eu disse, seja firme. Na hora de ser firme, corrija, mas com educação. Na hora que tem que corrigir. Depois, vai pra frente. Ah, eu sou assim mesmo. Mas tá errado. Ninguém nasceu assim e vai morrer assim. O Evangelho tem que nos transformar. Nós temos que colocar isso aqui em prática. Sermos pessoas melhores, mais gentis. que tornam o mundo um lugar melhor, mais habitável, sabe? Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, mudando o nosso coração, nos fazendo pessoas mais amáveis, mais aptas a amar, mais abertas ao amor, ao bem, à bondade. Dá-nos um coração mais gentil, mais generoso, mais aberto à gentileza, Senhor. Vem, Espírito Santo, nos faz entender essa palavra. O Senhor não está nos sufocando, nem nos humilhando, mas está nos chamando a sermos melhores. Desça sobre você, filho ou filha, teu coração, a água que você apresenta para que se torne um sacramental, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Olha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você ser informado e informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui e deixa aqui nos comentários o que você entendeu desse Evangelho, o que você precisa desse Evangelho colocar em prática na sua vida. Não saia daqui. Sem comentar, nem que seja uma linha só, tá certo? Ótimo dia para você.